Salve rapaziada, tamo indo lá pra saída do busão lá no CT Tamo meio atrasado, mas será que dá tempo? Nós vamos chegando, nós vamos chegando Vai chegar né, vai chegar A gente tava descendo aqui o viaduto, viu uma fumaça verde, fogo Muita suspeita de que a gente esteja atrasado Mas a gente vai conseguir chegar Vai dar tempo, vai dar tempo Bate um rádio lá com o Carlinhos e ele tá segurando o ônibus pra gente Carlinhos! Bote, eu grite, apoia! Sai vencedor, luta e separa Contra cima, porco, pode, eu grite, apoia! Sai vencedor, luta e separa Contra cima, porco, pode, eu grite, apoia! Sai vencedor, luta e separa Contra cima, porco, pode, eu grite, apoia! Sai vencedor, luta e separa É Donati, o pernil tá gostoso Mas a gente precisa saber desse placar O que que você acha aí, o Palmeiras vai entrar com o acelerador Pega o acelerador ou vai tentar resolver o jogo aí em 90 minutos? 3x0, pernil, quer dizer, 3x0, Palmeiras 3x0? 3x0! Nós ganhamos o palmeiras 3x0, porco, 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 filha da puta 4x0 pro Verdão Mas eu... Mas nós temos que ir lá no Gol Norte agora Os moleques já foram lá pro Gol Sul E eu vou lá pro Gol Norte acompanhar tudo de perto pra vocês, rapaziada Se inscreve aí, deixa o like e é nóis! Eu sou do seu amor Do meu sensato O meu sensato É o BTT Nós ganhamos o Palmeiras Foi em cima do seu papilha da puta 4x0 pro Verdão O Palmeiras é o time do amor Olê... Olê... O Palmeiras é o time da pirata O Palmeiras é o time do amor Né, 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 né... Olê, Porto Olê, Porto Palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras É o campeão dos campeões, o campeão feminino O coração é o campeão dos campeões, o campeão feminino O campeão país é o melhor poder do Brasil, o campeão é o campeão É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, o campeão dos campeões O Lerê, o Lala, o rosto vem aí, o início vai pegar. Tudo, 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 tudo. Cabeça fria, coração perfeito. Ameu Pereira, a palha de resto e toda a gente. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ameu, ei, ei, ei. Ameu Pereira, a palha de resto e toda a gente. O trabalho é que a luta aguenta. Se a que vem, que vem, pela frente, é a que vem. E você, que vem, pela frente, é a que vem. E você, a gente, a uma etapa. A home, é o mar, é o seu, meu Deus. Aquele é pai que é assim, e a falar que o país queretir. O que vem pra me arruinar, que vem pra me arruinar. Fica para mim pra ele guardar, que ganha pra mim pra você. Porquê a minha criança e quem era uma santa. Mas eu só me vim né. Quem sabe que você vai te ver? Valdez! 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 Um abraço! 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 Vamos lá. Vamos lá. Foram tudo embora lá, nem liberaram. Nem liberaram fazer o campeão aqui, né? Campeão mais uma vez, hein? Olha aqui, falei que ia contra eles. Gravaram tudo lá do gol no sul ou não? Cara, eu consegui pegar o primeiro gol. Ainda bem, porque eu não consegui direito. O segundo e o terceiro eu acho que eu não peguei, não. Não, mas tá bom, né? Gostaram, gostaram do Palmeiras hoje? Não, não gostei, mano. Não gostou, né? Não jogou mal, jogou mal. Se no jogo da ida a gente não conseguiu falar bem de ninguém, no jogo da volta não dá pra falar mal de ninguém. É, o Gabriel Menino que eu sempre critico jogou... Calando Morse, hein? Deitou o cabelo e quase foi expulso, hein, mano? Ah, foi nada. Foi a intriga da oposição, cara. Donati, e o recado pro torcedor terceirizado do Agua Santa aí que... Que é os gambá, né? Ah, cara, é assim, né, velho? É... É duro secar o Palmeiras, velho. É duro secar o Palmeiras. E ultimamente é o que os caras têm feito, porque o time deles não tem dado alegria. Qual que é a alegria do São Paulino? Ah, a alegria do São Paulino... A alegria do corintiano. É jogar no Allianz. A alegria do São Paulino é jogar no Allianz. Os caras passaram a semana inteira falando... O Corinthians estreou na Liberta com vitória. O São Paulo ganha do Tigre. E a alegria do São Paulo é jogar no Allianz. De novo. Rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, por favor, pra dar aquela força pra nós. Valeu, Palmeiras bicampeão paulista. Chora!